Beleza galera, mais um vídeo aí, mais um comboio, meus parceiros que tem seus turnos aí, isso aí, isso aí, isso aí, tá aí mano, Jorjão, Carlão, Luiz, alô, fala galera, é nóis aí, fala aí, tamo junto aí, vamos seguir o Carlão, na área aí, tamo junto e misturado, Onde que tem essa rodoviária aí gente? Do lado da transnete, aqui ó, tô com o corvão aqui ó, eu aqui ó, eu vou puxar, nós vamos entrar aqui à direita aqui, tá vendo ó pessoal, onde eu tô aqui ó, eu vou parar aqui ó, essa prancha aí que saiu com o burnis aí, eu vou pegar vocês aqui, é pra direita pra transnete? É, aqui ó, onde ó, onde tá a turma aqui, sai pra fora do caminhão que você vê mano, Mas e esse Felipe, ô Felipe, dá um toque pro Luiz parar de bater aqui ó, fica depois ele aqui pra ver, vou passar vocês pra filmar hein, é, passa nóis aí, vamos entrar aqui à direita viu, ó, passei pela frente das transnete, é na pedida, isso? Só não contei aí, isso, Felipe passou por mim ó, é, Luiz com a prancha vazia, e o Carlão, pera aí que eu tô chegando, pera aí que eu tô chegando, pera aí que eu tô chegando, é a direita aí, cai à direita aí, tá, Ô Felipe, você não apareceu lá as cargas, as prancha? Não. Sim, mas só a prancha? Apareceu tudo pô, ah. Ae Tô passando em frente a garagem Gente Puxa mais aí Puxa aí Eita Ô Luiz Para de bater aí Você tá porra Você vem afirmado Claro pô Você tem que Você tem que Você tem que manter a distância Você tem que manter a distância Que você tá meio bugado Você não vê Meio não Totalmente Tá totalmente Ó Vem me seguindo aí pessoal Eu não tô sabendo É que vocês estão não É Vem direto A gente tá na rua Da oficina agora Ah Porque eu caí né gente Ah sim Sai Sai ali Sai A rodoviarinha ali E tal É a direita Vou dar um save aqui E vou sair É Então tá aqui ó Mercedes tá aqui ó A gente tá passando em frente Que eu saí da Mercedes agora Isso aí A Mercedes ó A gente vai entrar ali A esquerda ali A esquerda né Beleza É Pera aí que eu vou sair Porque eu caí Por isso que eu não tô vendo vocês Passei lá em frente Lá e não vi ninguém É então A Mercedes Passando na Mercedes Deixa eu ver como é que tá o pessoal aí Felipe pode passar né Porque aqui a gente vai entrar à esquerda Oi Oi Então vamos entrar aqui à esquerda Beleza Beleza É Pra Bruxelles E tal Ah que o maluco passou aí De verde aí Porroa lá Ih Tá dando uma marcha ré No meio da pista Vamos lá galera Vambora aí Vambora aí Tá com um cavalinho arrombado Vou puxando aí pessoal Vai carmão Bora aí Vamos pela da coisa Vamos na máquina aí Sempre em frente aqui pessoal Beleza Ih Aqui O cara Deu maluco aqui Ih Os caras tão fazendo merda Demais Estão fazendo merda Estão fazendo merda Cuidado Felipe Cuidado Felipe Joga o cara Joga o cara fora Joga o cara na Joga o cara pra fora Joga o cara pra fora Dá-lhe no meio da da do baulinho Ah Ah Tá fazendo graça Né filha Cebolinha Cebolinha Acho que ele gosta De dar bundinha Isso sim Fica aí fazendo graça Aí Tô atendo nos outros Aí Procurar a Mônica Lá Que é sapatela Pera aí Como é que é Onde é que vocês estão saindo Agora A gente saiu Nós estamos Passa em frente da da Mercedes Que vem direto Ainda vamos passar Atravessar aquela ponte Daquele mar A cidade é Duisburg É Duisburg Mas vocês vão cortar Indo em direção A Amsterdão Ou por baixo Nós estamos Seguindo o caminho O caminho normal Pois já Passa em frente da Mercedes Entra à esquerda Pra Brussel E vem embora O senhor tá onde? Ah tá Descendo mesmo Eu já tô na saída aqui Então Vem embora Vem embora Passa em frente da Mercedes Chega lá na frente Tenta pra Brussel Mete o pé Mete o pé Que vai chegar Numa ponte Aqui Que nós estamos Na ponte Aqui A gente tá fechando O Felipe aí Filmando Tem o Tailândia aí Tem o Tailândia Tem o Tailândia Tailândia Speed Cadê o pessoal? Tá todo mundo na frente Já? Só esperar o seu Marcos Tá chegando seu Marcos? É Tô na saída agora Vou pegar a BR agora Mete o pé Cês viram aquele vídeo Que o cara Dá uns clash A quem joga no truque? Eu vi um cara dirigindo Né? É Qual foi naquele vídeo Eu não entendi nada Porque Primeiro que eu entendi Parece que o pessoal Que joga e anda rápido Aí ele diz que não é bem aquilo Eu não vi Não Mas ele tá tirando o sarro Aquele cara lá É o da Scania Eu já até entrei no canal dele lá E tal Já até Ele tá tirando o sarro Cadê o seu Marcos? Pô, tô 40 por hora Dá uma segurada aí Senão eu não chego Eu tô do seu lado Mas vamos devagar Pra os caras do lá pra trás Tô só segurando o Marcos aqui Ó, olha os caras de chamar Não, o tarandês te conhece aí É o coiote? Sou eu Ó o chat, mano do chat Cês tão muito longe Cês tão muito longe Tô parado, Marcos Para aí, ó Para aí pra esperar o seu Marcos É isso não? Tô parado aqui em cima da ponte A gente tá bem na ponte É, nós estamos em cima da ponte Ah, então Eu cheguei na ponte agora Ah, cara, tá beleza Tá na ponte? Então, vamos embora Mete o pé aí Vou meter o pé aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Agora eu tô vendo vocês Aí, agora sim Vai em frente aí, gente Cê bota um Y e sai como? Aí você digita Não é só eu não Segura aí Ué Aperta ESC Aí eu vou sair do jogo Não, mas ele tem que tá com o caminhão andando Aí, fodeu, já saí Outra, que maré Aí, o Jojão Aí, o Jojão tá parado aqui Vambora, Jojão Vambora Deixa eu sair por aqui pela direita, Luiz Que eu vou passar da sua frente Vamos lá, Jojão Tô passando Passando Vambora, gente Ó, Cuidado, eu vou tomar a defesa do seu Marco Que ele é meio louco Passei todo mundo Cuidado com o tailandês aí Nossa, olha o cara aqui, ó É o Tailândia aí, pô Ah, o maluquinho lá O maluco lá Ele vai vir com graça Beleza, vamos lá, Jojão Ó, gente Continua descendo Indicação Bruxelles É isso ou não? O Carlão que tá puxando aí É, eu que tô puxando Vai embora, vai em frente Deixa eu puxar aí Vai em frente Pode passar aí Pelo coisa aí Ah, de vulva, agora é bem melhor Aquele Iveco, pelo amor de Deus É, Iveco não dá pra Iveco já bom pra tirar foto Pode ir embora Você conta que eu não posto, Luiz Tá brincando, tá maluco? Fazer graça Tem um parado aqui, gente Tem um parado aqui Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Pode meter o pé Cuidado, cuidado Tá, tem confusão aqui Tem um parado aí, ó É Ai, ai, ai Só em 300, 100 Nossa Vai embora, tem um cara Quase bebeu o carinho Quase bebeu o carinho Foi uma bombaca do Cebolinha É o Cebolinha? Bateu? Ô gente, qual que é a indicação agora? Pera aí, seu marco Tô esperando a turma aqui Tá vindo aí, turma? Tô chegando aí, doutor É, é, é Duisburg, né? É, vai direto Pera aí, pera aí Pera aí que eu já vou passar na frente aí Que o senhor já pega o caminho Sou, sou o, 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 o guia Vamo lá, pode ver Segue eu aí Segue né, tu Vem embora, é, pode vir Pode vir direto Vem direto Quando chegar aqui na frente Eu vou esperar vocês pra entrar aqui Que nós vamos entrar pela direita Aumentar a direita Passar por baixo da ponte Ixi, eu marco, eu fico longe Aqui, ó Da direita aqui, ó Antes da ponte Tá vendo aqui, ó Antes da ponte Entra à direita Desce e faz retorninho por baixo Entendeu? Nessa ponte pra Calais Essa ponte agora aqui, ó É a primeira ponte que você vai ver aqui Ah, tá vendo? Entra antes Ai, ai, ai Vai, vai, vai Entra aqui Entra aqui e passa por baixo da ponte Ó, seu Marcos Ó, mas o carro não parou, ué Não, parei até Vocês têm que vir na manha, pessoal Porque tô esperando vocês Eu não posso entrar na direita Não sei se perdem, né? Como é que vocês vão achar? Vocês vêm no pinote? Tá fazendo merda, mano Felipe, deu uma... Esse cara de azul aí Tá fazendo merda aí, ó É a cebolinha, pô Porra Ó, ó Ah, ó, Ramano Não, 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 não Pega o ponte aí, eu Aê, no... Eita Tá enrolado aí, pessoal É o babaca do cebolinha Ele tá travando a borradura aqui Tá, vai jogar esse cara fora da pista, mano Vou lá, vou lá brigar com ele Eu também vou Ó, abanduou Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá brigar com ele Vamos lá, vamos ferrar ele Vamos ferrar ele, cadê ele? Deixa ele vir, deixa ele vir que eu vou pegar ele Ih, tá aqui um maluco parado aqui com a prancha É ele, é ele que vem vindo aí? Sou eu, sou eu É Luiz, é Luiz O cara me fechou É o cebolinha que tá vindo aí, Carlão Hã? É o cebolinha que tá indo aí É o cebolinha? É, 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 é Vamos ferrar esse cara Ah, então, vem cebolinha, vem Empurra ele aí, pode empurrar ele Eu tenho que comer uma cenoura nele Empurra ele aí Mete uma cenoura nesse cebolinha Ai, 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 ai Aí, seu trouxa Caralho, tá parando todo mundo Vamos lá, agora eu vou pegar ele lá na frente Vem embora, pessoal Vou correr, vou correr, vou pegar ele Vai lá, gargão, vai lá, gargão Vamos lá, vamos pegar ele Vou dar na traseira, da traseira dele Tá vazio, folgado Vou tirar, tirar minha carga Vou lá atrás dele Eu vou tirar minha carga Vou lá atrás dele Nós estamos de volvão, ele tá descando, nós pega ele Eu tô atrás do seu Marcos Vem embora que tá faltando 200 quilômetros Olha ele aí, ó, o cebolinha aí Vou zoar ele Vem embora, pessoal, direto, sempre direto Tô na traseira do cebolinha Caralho, tô 110 quilômetros por hora É isso aí Vem embora, pode vir direto Olha lá, acidente na pista, hein Acidente na pista, segura, segura, segura Tá atravessado na pista Quem, cebolinha? Cebolinha? O outro amigo dele Ele vai parar nós Segura, segura, segura Vou passar Passa pela... Que merda que fizeram aqui, rapaz Salseira aí Ai, merda Bateram aí Fui eu O meu ficou Ficou ótimo O meu ficou Eita Caralho Eu passei, eu passei, eu passei Mas eu sei o que eu faço aqui, peraí Estou olhando o Cavalos Cavalos Tem o Batman aqui também Pode ser Ai, soltou a carga, Caralho? É, soltei que eu vou pegar ela ali, né Vou pegar ele aqui fora Vai, Luiz Vai, Luiz Vamos, vamos, tá Eu pego ela aqui fora, né, mano Senão ela vai ficar presa Ficou, ô, Caralho Posquei um empurrãozinho? Não, já peguei aqui, ó Já peguei, ó Comigo é Piloto, mano Tirei a cara Eu saio, tiro o cavalo Eu empurrava um pouquinho Vamos embora, pessoal, direto É, mas é isso aí Obrigado aí, seu Marcos Obrigado aí, mas já deu pra resolver Beleza Aqui é nóis Vamos embora, vamos embora Vamos pegar o Cebolinha e o trouxa lá aqui Eles já foram, já Já acabaram, cara Fugiu Fugiu, deixa eles ir embora Deu um espremito Fugiu, lá deu Deu, deu, deu Deu, 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 deu Acho que zero, né PT, né Porque ele Ah, porra que ele levou Deve ser PT Deve ter ido falar pra Alter, pra, pra Alter, de novo Aí tem um posto de gasolina aqui Vou parar pra esperar, galera Que eu tô sozinho na frente aqui Eu tô atrás, sim, ó Pode ir embora, aí, seu Mas eu não tô com GPS Pra, pra porra nenhuma É, é direto, é direto, é direto Pode ir direto Esperando Vou pra direita, hein Segura Quem tá vindo atrás de mim Vai pra esquerda Pode ir embora, pode ir embora Pode ir embora Vai lá, Jorjão, pode sair Passando aqui, Felipe Passa aí, Carvalho Tem pesado Tem um paceta armado aí O alerta, alguma coisa Servidor melhorou muito, hein Melhorou Passando, Jorjão Vocês nunca fizeram um comboio No servidor da América do Sul, né Sabia que eu fui Eu tomei bando no Europa 2 É, o pinguei alto Hã? Pinguei alto Ou porque eu fico desnomeado Porque eu Nós tava Nós tava num comboio Com uma galera lá Aí nós fomos lá E fechamos a A explota da empresa O cara não conseguiu sair de lá Aí eu Aí no meio Nesse comboio Eu tinha o AMM, bro Ah, que merda Não servidor Aí o cara tem o banho Tudo Nós Fiquei Fiquei uma semana Aí na frente, ô Aí na frente A gente Mais pra frente Tem que entrar a esquerda Aita, nós A curva A curva A curva A curva Só um S Um monte de S Aí que tá fora É E aí no final A esquerda Pessoal É verdade A esquerda Aqui no final Depois da pontezinha Não tem que virar pro outro lado A esquerda É Não tem que virar pro outro lado É travado pro outro lado É fechado Hum, mas tá travadinho Travadinho Tá, ó o tava Tinha que virar pro outro lado Nós começamos com o boi Tava de pé É o Biruta tá lá na frente, ô Felipe É o Luiz O Luiz tá com prancha Tá com a prancha Ô Luiz, tá metendo o pé aí Nessa parte do mapa não Bonito também É legal esse pedaço aqui É legal esse pedaço aqui também Pode em frente aí Luiz Aí vai vai Continua reto Vai em frente Sempre em frente Beleza Pode passar aí Tô passando, hein Tô passando Passa direto, pessoal Sempre em frente Quase empurraram no trem Tem trem Sempre em frente Ah, na hora Cancela abriu pra um Fechou pra outro Ah, então vou esperar Vou esperar, hein Vai reto, vai reto Sempre em frente Aqui, sempre em frente Ah, porque no meu GPS Tá andando Tem que entrar pra direita Ali Sem ver na frente Pessoal Ó, dividir o tetão Sim Já tamo na Holanda, hein Por causa desse Acho que já tamo aqui Pertabélgica e Holanda, né Porque Aqui é Belga Belga já chegando pra Holanda Por causa desse Onde tá esse meu vermelho aí Esse negócio meu vermelho aí É, tá esse negócio Parece esse bagulho Parece que ele Tipo um negócio É terra vermelha, né É barro É holanda É barro Na beira da pista É Acho que tá pra mais Uma calçada De barro É ciclovia, pô É ciclovia, igual o Curitiba É, nunca sabe Do Haddad aí Ciclovia Ciclovia na estrada, pô Ele pegou pro dedo daqui, viu Ele pegou pro dedo daqui, viu Desceram Viaje de bicicleta Rua, rua Aqui também tem esse negócio Fizeram lá Uma bicicleta Já morreu dois lá Pedestres Ô, ô, Cardão Eu tô dando muito lag Muito Não, eu tô aqui na frente, ó Não, eu tô atrás desse aí Eu não tô vendo muito lag, não O meu tá dando lag? Não, o teu tá ali sim Melhorou bastante Melhorou bastante mesmo Melhorou bastante Eu tô tranquilo aqui Ó, vou parar Vou parar aí Eu vou esperar aqui Eu vou esperar aqui, ó Vou parar aqui na Ai, ai, ai Passei isso, né Já joguei fora, né Pra esperar os caras aqui Pra gente ser filmado Que o nosso cameraman Ah, cheguei, cheguei, cheguei Vai embora, vai embora Vai embora aqui Agora o Felipe já tá chegando Vai embora Vamos lá, vamos lá Vai embora Um momentozinho aí, galera Vai lá, você mesmo Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Já vou Eu vou embora Lá atrás, ó Pode ir direto, pessoal Só pra frente Ó o Felipe aí, ó Ai, que moço Eita, Luiz Luiz, não tem freio Você precisa regular esse freio, Luiz Não, bugou Você precisa regular o freio lá Você não tem freio Bugou Já embaçou aí, Luiz? Não, a bugou o servidor Aí quando Pô Alguém deu lag aí Voltou pra trás Voltou pra trás Acho que o freio não funciona Sei lá Ou é lag Ele tem que aumentar lá na configuração A estabilidade É Na jogabilidade lá Você configura lá o freio Deixa bem lá no cantão É, aponta o bici Pra ele frear Ah, mas ele freia muito rápido aí É, isso é intenção É que o seu freio não tá funcionando mesmo Você tem que configurar ele lá Ele tá configurado pra atrasar Você encosta ele bem lá no cantão, sabe? Aham Tem um reboque, ele tá no meio Aí você joga ele lá no canto Do lado direito Qual? Do reboque ou do caminhão? Não, só do caminhão Do reboque não precisa não Do reboque deixa no meio mesmo Ah, tá Do caminhão você põe lá no cantão lá Lá do lado direito Aham Pra frente E aí aquele freio Porque você tá O seu freio não tá segurando Não É Duisburg, né gente? Duisburg, vai embora Tá em frente Tá faltando 57 quilômetros É, eu já tô chegando aqui na saída aqui Virar direito Tô chegando aí Que aqui ainda não deu pra ver Saber onde que vai Piscando o farol atrás de mim aí Tá doido É o meu farol É o seu? É Nossa, ainda vem Luiz Tem freio aí Lá na frente A direita Direita, né? É, lá na frente Lá na frente Eu tô freando Eu tô reduzindo Segura aí pessoal Segura aí Segura no freio Luiz Segura no freio Pode ficar tranquilo Isso aí Vamos cair pra direita Aqui pessoal Já dá pra entrar com tudo Eu vou passando Pode passar Eu tô passando Eu tô passando pra aparecer no vídeo Isso aí, vai lá carlão Carlão com o gorbão Do lado Vai lá Coiote Tô indo embora aí Beleza Nossa Dá passar também Luiz Passa aí Passa aí Luiz que vai ficar pancha vazia dele Passando 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 Lá na frente A gente vai entrar A direita Viu Direita? Lá embaixo Lá vai entrar A direita Aqui Tá vendo? Tô colocando a seta aqui Que não vamos cair a direita Aqui nessa próxima entrada Aqui ó Tá bem Bem quebradinho aí pessoal Que aqui já Cuidado Vou entrar Vou entrar Cuidado Vamos embora Entra aí Tem um cara aqui na frente Deixa eu ver quem é que tá aqui Tem um cara aqui na frente Aqui Não é da nossa turma não Mas Aonde? Não tô vendo ele Ele é Quem é esse cara? Que tá ali na frente Não É o Jorjão É o Jorjão É o Jorjão Que tá ali Não Ele não tá pra trás É o seu Marcos Não É o seu Marcos Que tá ali na frente É o seu Marcos É o Marcos É o Marcos É o Marcos Eu que tô chegando a cidade Já É o seu Marcos Tá aí Estamos aqui Já estamos chegando a cidade Luizburg Tá chegando Tá chegando Eu vou entregar ali Do lado da Da oficina Ali Entendeu Aí vocês podem Vou filmar o Carlão Vou fazer a entrega Então eu tô chegando ali Na oficina É pra frente da oficina Na frente da oficina Tem essa empresa aqui Que eu entrego Eu vou lá na garagem Tá gente Eu vou entregar aqui Agora eu achei o goto cabuloso Nem comprar garagem O goto cabuloso É o goto cabuloso Você não precisa nem abrir a cidade Não precisa Vai pra qualquer cidade É na LKW Carlão É LKW Que beleza Eu vou lá na garagem Comprar garagem Ah sério? Vou manobrar aqui E eu vou na padaria Comprar pão Vou manobrar que eu vou Vai comprar pão essa hora Eu vou filmar o Carlão Manobrando ali Não, o Jojo tá Seu maior que falou Que vai na vaga Na garagem Comprar garagem Tá bom Cadê ele Comprar pão Vou filmar o Carlão Fazendo a manobra aqui Pra estacionar Certo Tô filmando hein Carlão Tô tomando a manobra aí Ah sim Então deixa eu puxar um pouco mais pra frente aqui Boa Isso aí o que? Oficina ou é Aí está nós Não, isso é a empresa LKW LKW Pra onde agora é? O Luiz Perdidão ali Pô Oficina tá pra trás aqui Não Lardia tá Aí Carlão Um pouco Perfeita a manobra É Mas saiu um pouco aqui Saiu um pouco aqui Caralho Aqui bate Eu tava fazendo Fazendo a Manobra aqui por dentro Dentro da cabine Agora eu vou Agora eu vou Por direito Direito lá Eu vou Ah Carlão tá Estacionando ali Eu vou pro oficina É Aí Aí Economizar Eu gosto de estacionar Dentro da cabine Pra economizar o que? Pra economizar eles querem dividir a 10 terceiros salários 10 terceiros Pronto Tá aí Feito Dar a vistinha aí Já tô dando Oficina Daí Chegando Daí Não vou assistir Da carga Daí Vamos lá Passar o trabalho O Jorjão largou a carga dele ali Larguei Larguei Sortei Larguei Deixei largado F6 Agora Vai pra onde aí Eu queria economizar o governo Vai pra oficina Vamos Eu passei lá Vamos lá tirar uma foto Llegou a carga Llegou a carga aí no meio da rua O Jorjão largou a carga no meio da rua aí Dá a F6, mano Você não pode Você tem que dispensar no F6 Que essa carga vai ficar aí Vai? Você tem que voltar Caralho Quem foi que passou por mim? Você tem que dar a F6 Agora é Senão essa carga vai ficar aí Até você voltar Quando você voltar no outro dia Você não vai poder pegar a carga Que vai ter essa carga aí Ah é? É Pô, vai ter que ir lá pra ela E dar a F6 então? Não, não Dá a F6 Dá a F6 Dispensa ela já Mas você pega ela? É Aperta a F6 Aí você aperta pra F6 cancelar Ah tá A carga Vou dar a câmera zela aqui pra Pegar todo mundo Larguei Tá aí Vou encostar aqui perto do Vou encostar aqui perto do Do Felipe Ó Já tô aqui comprando a garagem Beleza Aí câmera zero Pra encerrar o vídeo Só esperando o Marco chegar Vocês estão na oficina? Isso Dá a câmera zero aqui também Pra me tirar uma foto Estou indo Estou indo Aguenta aí que eu estou indo Luiz Eita Dei uma câmera zero Que eu subi aqui no Vão azul Na lua Pra tirar foto Carro com o volvão Dourado O Globo Trotas E eu com o meu volvão Com a pintura VIP também Aqui não dá pra ver Que tá na sombra Mas Qual? Eu? O seu é qual? É o volvão? É o volvo também Tá bom O meu é o FH Tá faltando aqui É o Marco Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Vou tirar uma sua Felipe Que você não aparece aqui Quando você tira Eu tiro uma Tô chegando É o carro É o carro Da esta car Daquela Medley Que ela tem o câmbio Do Marco E o mano branco Marco Forte Atlético Mineiro Lá está aqui mais ou menos Uns 200 farol A gente está cadastrando Costando aí Seu Marco Costa aí Seu Marco Agora eu vou tirar uma foto Beleza Eu vou ali mais pra frente Pra tirar outra Chegou com o caminhão Da Stock Car Dele lá Os genéricos Medley Deixa eu tirar minha foto também Caraca Marco Tá certo 5,3,8 Caraca Bateu o recorde Os farol 16,8,20,22,24 Mas os farol Os principais Bateu o recorde Os farol Nós não tem miséria O primeiro vídeo Já está Agora é só o pau Do Carlão Carlão Costa E falando do vídeo O nosso vídeo vai ficando por aqui A TV Felipe vai saindo do ar Galera se despede Mais esse comboio que a gente fez aí junto Falou aí galera Luiz aqui Um abraço aí Pra todos aí Falou É nóis É nóis É nóis do terceiro curso Isso aí Fui 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 É nóis do terceiro curso Fui